Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje a aula será sobre a obra dos autores Ives de Latay, Marta Colge Oliveira e Eloísa Dantas, Piaget, Pigoschi e Valon. Teorias psicogenéticas em discussão. Obra essa que será cobrada em vários concursos que estão aí abertos, como da Prefeitura de Canheiras, Vargem Grande Paulista, Jandira, Ferraz de Vasconcelos e Itapevi. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para esses concursos que eu mencionei, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar com o meu comentário fixo do vídeo, meu telefone WhatsApp para a compra dos materiais, beleza? Esse livro é um livro clássico, ele foi escrito em 1992, tá? Esse livro não é de um autor só, são três autores que escrevem esse livro. São três autores pesquisadores, inclusive da USP, que é o Yves Delatai, ele vai falar sobre o Piaget. A Marta Colge Oliveira, que é uma autora que fala principalmente da questão da educação de jovens e adultos, tem vários artigos maravilhosos dela. Aqui, nesse livro, ela vai comentar sobre Vygotsky. E a Heloisa Dantas, ela vai comentar sobre Valon. Então, esses três autores, eles vão, vamos dizer assim, resumir a obra desses três teóricos principais da pedagogia no século XX, né? O Piaget, o Vygotsky e o Valon, né? E o primeiro que eu vou tratar aqui com vocês, que geralmente é o que mais cai em concursos, e não importa se seja o Nesp, Instituto Mais, RBO, na parte do Piaget e dos comentários de Yves Delatai. Então, os principais comentários que o Delatai faz sobre o Piaget no livro é que o Piaget, ele estuda a parte principalmente biológica, genética do ser humano. Não que o social não importa, tá? Importa sim, porém vem segundo plano. Então, para Piaget, ao contrário de Vygotsky e Valon, em primeiro lugar, quando se fala em desenvolvimento humano, é o biológico, é o genético. Então, o desenvolvimento, ele vem primeiro do que aprendizagem, ao contrário, por exemplo, de Vygotsky. E o desenvolvimento humano é dividido em quatro estágios. Então, entre cada etapa ali, no desenvolvimento, tem ali objetivos que o ser humano precisa alcançar. Quando ele não alcança aqueles objetivos dados em cada estágio, alguma coisa biológica, genética, está acontecendo com aquele ser humano, certo? E quais são os quatro estágios de desenvolvimento para o Piaget? O primeiro estágio é o sensório motor, que vai de zero a dois anos de idade. Para Piaget, nesse estágio, ele significa inteligência individual. O bebê, a criança bem pequena, ela não tem interesse principal dela na socialização, e sim de criar contato com o objeto, com o mundo, ao seu modo individual. Ou, no máximo, ali, de socialização, mais uma coisa assim, o afetivo, embora a Piaget não entre no mérito, é o materno, né, com a mãe. O segundo estágio é o pré-operatório, que vai de dois a sete anos. E o que é o pré-operatório? É o pensamento egocêntrico, o eu. Então, é o egoísmo. A criança, nessa faixa etária, ela não pensa no outro, ela pensa só nela. Então, só o que interessa a ela. Então, nessa faixa etária, a criança tem dificuldade para dividir brinquedo, para respeitar regras de jogo, por exemplo. Então, essa é a fase do ecocentrismo, né? E o próximo estágio, que é o terceiro, que é o operatório concreto, que vai de sete a onze anos, é a formação da personalidade da criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, do caráter também, né? Então, é ali que ela vai desenvolver a sua personalidade. E a última é o operatório formal, que é a partir dos onze anos. E nesse, ela começa a ver o outro. Então, ela se importa com a dor do outro, com a tristeza do outro. Ela começa a dividir as coisas, ela começa a cooperar. Ali, ela começa a entender regras de jogo, trabalhar em cooperação, certo? Outra coisa também que o Piaget fala e que Delatay comenta na obra é sobre como, para o Piaget, o ser humano aprende. O conhecimento, ele se dá por assimilação e acomodação. E aqui eu trago o exemplo da galinha. Então, o que é assimilação? Eu vou pegar um objeto, aqui a galinha, e vou assimilar com o mundo. Então, a galinha, ela tem pena, ela tem asa. Toda ave tem pena e tem asa. Então, vou fazer essa assimilação, né? Igualar, né? Com outros seres parecidos. Então, logo, ela é uma ave. Então, logo, ela voa. Porque toda ave, teoricamente, voa, porque ela tem asa. Mas daí, acontece o processo de equilibração na criança, que é a adaptação. Então, ela vai adaptar as informações para o meio do estudo, da pesquisa, na escola, né? Então, a professora, ali, para o meio do estudo, da pesquisa. Então, ó, a galinha, ela é uma ave, porque ela tem pena, ela tem asa. Ela vai falar todas as características das aves comuns. Porém, só porque é uma ave, não quer dizer que ela voa. Cada ave tem a sua particularidade. E existem aves que não voam. Um exemplo de ave que não voa é a galinha. Daí que entra a acomodação. Então, a criança, ela tem aquela assimilação, que é aquele conhecimento prévio. Na equilibração, vai entrar novos conhecimentos, que vai desequilibrar ela. E ela vai juntar aquilo que ela já sabia com novas informações, para dar a informação concreta, né? Que é a realidade. Que é que a galinha é uma ave, porém, ela não voa. Isso é a acomodação. A criança, ela finalmente aprende a partir da acomodação, certo? Então, a criança, ela aprende de verdade quando acontece o ato da acomodação, certo? Outro ponto importante, quando se fala de Piaget, que Delatai traz na obra, é quando o Piaget fala, aí vem a segunda parte, né? Primeiro ele fala da biológica, e depois a social. Daí, a social vem por meio da coação, então, a criança, ela começa a ter ação, ter a iniciativa, e depois a cooperação, que ela vai trabalhar em equipe. Isso aí já na operatória formal, no estágio 4, né? E por último, o Piaget, ele vai comentar sobre a moral. A moral acontece em três etapas. A primeira é a anomia, que é entre 5 a 6 anos. Aqui, a criança, ela não tem limites, então, ela chora, ela perra, ela faz pirra, ela bate, ela se joga no chão, a gente leva no mercado, ah, não quer dar tal coisa, ela faz aquele escândalo. Ou então, a escola também, ah, não vai dar o brinquedo que eu quero, daí faz aquele escândalo, porque ela não tem limite das causas e consequências. E como é que a criança, ela vai conseguir isso? Daí entra o segundo, que é a heteromania, que é de 6 a 9 anos. Aqui, a criança, ela vai começar a aprender sobre a moral, sobre as consequências dos seus atos. E quem vai ensinar isso a ela? O adulto. A criança, ela não consegue ver isso sozinha. Ela precisa ali do adulto mediando isso, mostrar o que é o certo, o que é errado, as consequências das coisas. E não é por meio do castigo, tá? É por meio das consequências que o Piaget fala, jamais pelo castigo, pelo amor de Deus. E o terceiro é a autonomia, que entra em 9 a 10 anos. Daí sim, depois que o adulto ensinou tudo isso da moral, das causas e da consequência, é que de maneira autônoma, a criança vai conquistar a sua moral, daí ela vai saber, opa, se eu fizer tal coisa, isso vai acarretar nisso, nisso e nisso e nisso. Será que eu devo fazer isso? Então, ela não vai agir por impulso, ela vai pensar antes de fazer, certo? E aqui, fecha os pontos principais de Piaget. Então, quando for pensar nessa obra, na sua prova, os três pontos principais, os estágios de desenvolvimento, os quatro, né? Importante você decorar. Depois, a questão de como acontece o conhecimento, por meio da assimilação e acomodação. E depois, os três estágios da moral, certo? Agora, eu vou comentar sobre a parte da Marta Couto Oliveira, que ela fala sobre Vygosky. E qual que é a diferença do Vygosky para o Piaget? Para Vygosky, a aprendizagem vem na frente do desenvolvimento. Para o Piaget, o desenvolvimento vem primeiro do que a aprendizagem. Para o Vygosky, as crianças, né? O ser humano aprende pela socialização. Então, é pela interação social, que vai desenvolver o coletivo. Ao contrário do Piaget, que fala da experiência do sujeito com o objeto. Então, o ser humano, por Vygosky, precisa aprender na relação um com o outro. Então, por exemplo, ah, é a creche, ah, só vai para brincar, só vai para cuidar. Também não. Também tem a interação ali com outros bebês, com outras crianças. E é por meio das interações, das experiências aí com outros seres humanos, que a criança vai aprender, vai ter a aprendizagem. E a aprendizagem, ela vai andar lado a lado com o desenvolvimento, certo? Mas não quer dizer que o Vygosky também não esteja os seus estágios de desenvolvimento, que são, o primeiro, a microgênese, o segundo, a otogênese, a terceira, a sociogênese e a quatro, que é a filogênese. Porém, em concursos públicos, para professores, principalmente da educação básica, não cai essa parte. Porque essa parte, o Vygosky, os estudos dele, é principalmente da inteligência humana, da questão neurológica, que ele fez toda aquela pesquisa, que ele faz a diferenciação entre a inteligência do ser humano com os animais e qual que é a diferença? É a fala. O que diferencia o ser humano dos animais? É que os seres humanos conseguiram a aquisição da fala. Porque os animais, algumas espécies, é claro, né? Socializam. Mas a inteligência do ser humano vai além porque o ser humano conseguiu desenvolver a fala, certo? E essa questão mais psicogenética não é tratada, geralmente, com cursos públicos na área da educação, certo? Mas o mais importante aqui, é do Vygosky, é que ele fala que o que diferencia o ser humano dos animais é a linguagem. Então, o ser humano aprende também por meio da linguagem, que vai ser a mediação. Então, o que acontece? O ser humano, por meio da socialização, ele se socializa ali com os demais ser humanozinhos, igual eles, né? Ele interage também com os objetos, igual o Piaget fala. Então, ele pega tudo aquilo que ele viveu ali externo, ele vai interiorizar para dentro dele, e depois ele vai soltar para fora, por meio dos signos. Então, quando a gente fala, por exemplo, da educação infantil, ah, por meio da brincadeira, então, por exemplo, a criança, ela vê a mãe lavando a louça, cuidando da casa, cuidando do irmãozinho mais novo, ela vai interiorizar aquilo tudo, e depois ela vai soltar para fora, do meio da imaginação, do meio da brincadeira. Então, ela vai pegar os brinquedos, ou outro objeto qualquer, e vai imitar uma criança, ou vai pegar alguma coisa, fingir que está lavando a louça. e, mais para frente, no caso ali do ensino fundamental, na alfabetização, ela vai pegar, por exemplo, a cadeira, ou então um lápis, aqui é um lápis. Ela vai pensar na cabeça dela a imagem do lápis, ela vai interiorizar a escrita, então, o alfabeto, quais são as letras para me escrever lápis, depois juntar as sílabas, que isso é o signos, e depois ela vai soltar para fora, do meio da escrita, daí ela vai escrever lápis. Então, isso é o processo da linguagem que o Vygotsky comenta, certo? E depois, ela vai falar aqui da questão das funções psicológicas formadas no contexto social, ao longo da trajetória do sujeito e com o objeto de conhecimento. Daí entra a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. O que é isso? A criança, ela consegue fazer certos tipos de atividades, isso se chama zona de desenvolvimento potencial. A criança tem aquele potencial, mas ela precisa do outro, por isso que tem a socialização, que ela não aprende sozinha, certo? E depois vem o real, que é quando realmente a criança aprende e ela faz aquilo sozinha. Daí, a zona de desenvolvimento proximal é o intercâmbio, a mediação que o professor vai fazer entre aquilo que ela faz com ajuda, então o professor vai ajudar ali por meio da socialização para conseguir fazer aquilo de maneira autônoma, resolver aquele problema individual, certo? E é basicamente isso. O Vygotsky vai falar da questão da socialização e de aprender com o outro, certo? Não só aquela coisa individual ou biológica, que cada etapa, se não aprender, quando tem dois anos aquilo, é porque tem algum problema, ou então é tudo individual, igual do Piaget. Aqui o Vygotsky, ele vai falar da questão do social, da interação social por meio do outro, que a criança vai aprender, não só com a interação com o objeto, certo? E para fechar aqui, a Heloísa Dantas, ela vai falar do Valon e assim, Vygotsky e Piaget, dá até para confundir, porque eles falam de estágios de desenvolvimento, embora o Vygotsky vai falar mais da questão do social e da aprendizagem e o Piaget é mais questão biológica. Já o Valon, qual que é a diferença desses outros dois primeiros? Ele vai falar da afetividade e da amortocidade. Então, para o Valon, a criança, ela não vai aprender por meio biológico ou social, e sim pelo afetivo, pelo amor. Então, precisa se dar amor à criança, precisa ter afetividade, dar voz para a criança, por meio da escuta, da observação, certo? E também a amortocidade, então vai ter os estágios motores. Daí, o que que se fala da amortocidade? É a criança, ela vai juntar a mente com o corpo. Então, quando eu mexo o meu braço, a minha mão, antes dessa ação de mexer a mão, eu penso no meu cérebro a ação de fazer aquilo. Então, a mente e o corpo é um casamento que precisam dar em conjunto para poder ter a movimentação motora da criança, certo? E essa pesquisa é que o Valon fez, né? Ele fez ali estudando 217 crianças que tinham ali patologias, problemas mentais, e ele viu que por meio da afetividade, de dando atenção para a criança, dando voz para as crianças, dando atenção, dando ali não só atenção, mas também elevando a autoestima delas também, fazendo que elas se sintam especiais, que elas, não, eu tenho limitações, mas eu tenho capacidades também, elas começaram a aprender muito mais do que antes. Então, muitas vezes, a criança que tem baixa autoestima, às vezes, ah, aquela criança não aprende, é um problema, ela tem algum problema. não, às vezes, é falta de autoestima, é falta de confiança. Então, o Valon viu que a criança, ela precisa criar confiança com o seu educador para poder desenvolver. Então, precisa-se dar, sim, confiança para a criança. Não pode ser tão duro, não, eu só quero a linhota, eu só quero trabalho, não. A gente também tem que ter esse trabalho afetivo com a criança. não é tudo só a pé e fogo ali no ambiente escolar, só o conteúdo. A gente tem que trabalhar essa questão do conteúdo e da formação humana como um todo, né? Outro ponto importante, que também é o ponto principal do livro, que sempre cai aí nos concursos, é a questão do desenvolvimento motor. Então, são cinco estágios do desenvolvimento motor. E qual que são esses cinco estágios? O primeiro é o impulsivo emocional, que vai de zero ao primeiro ano de vida. O que é esse? É as reações fisiológicas. Então, é o gritar da criança, do bebê, né, do choro, dela se contorcer, certo? É por meio disso que o bebê, ele interage, ele mostra sua afetividade, sua alegria, sua tristeza, certo? O segundo é o sensório um motor em pejorativo, que é de um ano a três anos. Esse daí, ele vai ter a exploração dos espaços e também a aquisição da fala. O terceiro, que é o personalismo, ele é muito parecido com o egocentrismo do Piaget, de três a seis anos. Então, a criança, ela é egocêntrica, ela é egoísta, mas, ao mesmo tempo, ali, ela vai desenvolvimento à sedução que ela tem pelo outro, à amizade, à afetividade, vai plantando a sementinha da afetividade com o outro, certo? O quarto é o categorial, que é o de seis a onze anos. O que é isso? A razão começa a vir na frente da emoção. Então, até os seis anos, a criança, ela é muito impossível, ela é muito emocional, ela não pensa naquilo que ela faz, né? Lembra lá da moral do Piaget? Aqui, a partir dos seis anos a onze anos, ela começa a desenvolver, opa, primeiro eu vou pensar pra depois agir. E, por último, a puberdade. Então, aqui ela vai entrar numa crise, eu não sou mais criança, mas eu não sou mais adulto, e ela vai começar a se fechar mais pra si, pra depois, quando ela sair da puberdade e pro adulto, ela ter a tomada de consciência da afetividade, de pensar no outro e também de um seu ser, do que eu sou, do que eu penso, da minha moral, da minha personalidade, certo? E, pra fechar aqui, em cada etapa é de dentro pra fora. Então, o impulsivo emocional é pra dentro, o sensório motor pejorativo eu solto pra fora, o personalismo eu volto pro meu eu, o categorial eu solto pra fora e na puberdade eu volto pra dentro de mim, né? Certo? E qual? E resumindo aqui a diferença dos três autores, viajê, palavrinhas chaves, biológico, conhecimento pra ele se dá na experiência do objeto com o meio, pigosque, é a socialização, conhecimento se dá pelo social, e o enrealon, conhecimento se dá pela afetividade, então, dá confiança pra criança, e o motor, que é a junção do corpo mais a mente, certo? Basicamente isso, é uma obra que é muito recorrente aí nos concursos, assim também nos concursos sempre se cobra essa tríade da pedagogia, né? Jean Piaget, Vigosque e Valon, né? Então é importante saber a diferença aí dos três aí na hora da sua prova, beleza? Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau!